Fala gente! Lembrando que toda a cobertura do canal Café do Setorista aqui no estádio Diego Armando Maradona, aqui em Buenos Aires, onde o Corinthians enfrenta o Argentino Júniors, tem o patrocínio da WZAP, que tem solução e comunicação pra tudo pra sua empresa, tá bom? Vou deixar o link na descrição aqui pra você conhecer mais sobre a WZAP. Tem também a Clicar Motors do meu amigo Renato Sanches, compra a sua caranga de forma 100% online e o Rei do Café, onde você encontra um dos melhores cafés do Brasil. Vou deixar todos os links aqui na descrição pra você estar aí apreciando um bom café, tá? Resolvendo todos os seus problemas de comunicação da sua empresa com a WZAP e também comprando a sua caranga pra você, quem sabe, dar um rolê aqui na Argentina, amigo. Olha lá, de fundo estádio Diego Armando Maradona. Vem tomar um café comigo e vamos curtir esse conteúdo. Fala gente, estou aqui no Café Tortone, café clássico aqui em Buenos Aires e me preparando pro duelo de hoje à noite pra cobertura de Corinthians e Argentinos Júniors, um jogo importante para o Corinthians na Copa Libertadores da América. Clima tenso no Corinthians, porque ontem no desembarque, diferente daqueles desembarques que ocorrem, principalmente quando o time vem jogar fora do país, tem sempre aquela ótima recepção. Já que os torcedores que moram no local têm saudades do time, do clube, querem ver os jogadores. Clima tenso ontem, né? O presidente Duílio Monteiro Alves foi bastante hostilizado pela torcida, resolveu ali na chegada do hotel Madeiro, em Porto Madeiro, resolveu ir até o cercado onde estavam os torcedores pra bater um papo com eles e tentar apaziguar a situação e pedir o apoio, tá? Isso não caiu muito bem não com os torcedores, porque os torcedores deixaram claro que estão pagando viagem, pagando ingressos. É claro que estão apoiando, mas tem o direito sim de criticar o time, o presidente, jogadores e principalmente a crise que passa o Corinthians hoje. Em relação ao time, não devemos ter muitas novidades em relação à partida contra o Flamengo. O técnico Wanderlei Luxemburgo deve manter o mesmo time que iniciou o jogo no Maracanã. É claro que fica aquela dúvida ainda se o Fagner e o Fábio Santos podem pintar nas laterais. Claro que se o Corinthians quiser mais saúde física, continuar com um pouco mais de saúde física no time, é melhor manter realmente o Matheus Bidu e o Bruno Mendes na função. Novidades entre os relacionados, o Juan Oliveira, que apareceu entre os relacionados, jogador que vai completar agora três anos sem entrar em campo, por conta de várias cirurgias ligamentares. Então, acho difícil o Juan Oliveira entrar em campo, claro que também não dá para a gente cravar isso. Renato Augusto, que foi a novidade também entre os relacionados, não deve pintar no jogo. Veio realmente para demonstrar aquele apoio aos companheiros, aos colegas de trabalho. O provável Corinthians com o Cássio no gol. Bruno Mendes, Gil, Murilo e Matheus Bidu, fica essa dúvida na lateral que eu falei. No meio campo, Fausto Vera, Maicon, o Volantes e o Paulinho, o trio aí que tem realmente já se firmado aí no setor de meio campo agora. E lá na frente o Adson, o Yuri Alberto e também o Roger Guedes. Em relação ao Matias Rojas, jogador paraguaio, que atua no Racing da Argentina, aqui na Argentina. Um atleta que passa a interessar o Corinthians e há conversas, há negociações do Corinthians com o jogador paraguaio de 27 anos, que tem aí o seu contrato se encerrando no mês de julho agora. Então, no meio da janela que abre agora de transferências em julho, né, do futebol brasileiro, o Matias Rojas pode ser uma das opções. O Corinthians está em busca de dois mil campistas. Ele se encaixa nesse perfil. Tem 27 anos, é um jogador jovem, é um jogador que 27 anos não dá pra gente falar que é velho, claro. É um jogador jovem que pode pintar aí como uma solução pra trazer a saúde física que o Corinthians precisa no meio campo. É claro que o Corinthians também pretende em busca de outros jogadores no mercado da bola, mas o Matias Rojas pinta como uma opção. Informação, inclusive, do portal UOL, né, da coluna de primeira lá do Bruno Andrade, do André Hernan, que divulgaram essa informação. Nós estamos aqui na Argentina, nós vamos apurar mais, saber se vai ocorrer algum tipo de encontro, alguma reunião. É claro que o Corinthians esteve no Rio de Janeiro no último final de semana, aproveitou também pra, enfim, tentar avançar em alguma coisa em relação ao Everton Ribeiro, que interessa pra próxima temporada. E se está aqui na Argentina, né, o Matias Rojas está aqui, os seus representantes também, por que não o Corinthians não pode se reunir e quem sabe aí tentar avançar um pouco mais e levar um pouco de vantagem com o Botafogo, que é o principal interessado aí no meio campista que atua no raço da Argentina, ele que é paraguaio. Tá lembrando que o Corinthians quer dois meio campistas, mas deve também se reforçar pra outras posições. A gente vai acompanhando tudo aqui em Buenos Aires e trazendo os detalhes pra vocês, tá? Inclusive, houve, né, também, eu até, é, houve também muita, é, muita, não confusão, mas muito protesto do torcedor corintiano em relação à compra de ingressos, tá? Eu conversei com alguns torcedores que estão indignados com a diretoria, que divulgaram apenas um valor de R$350,00, no Brasil, e os torcedores que vieram aqui acabaram comprando mais barato, porque o ingresso está, na verdade, aqui, ó, vou deixar que eu comprei o meu, né, o meu credenciamento ainda não estava aprovado, aí eu comprei o meu pra garantir, tá? Inclusive, esse ingresso tá sobrando aqui, ó, você, torcedor que está na Argentina, se estiver interessado, o, aqui tá 15 mil pesos, mas com, com os impostos, tá? Com os impostos, ele vai ficar R$16.300,00, tá? Isso aí, dependendo do câmbio, né, do, do, que o torcedor utilizou, é, nas minhas contas aqui, por exemplo, eu paguei R$170,00, é, nesse ingresso, tá? Então, é um valor aí, mais acessível, e quem veio do Brasil com o ingresso comprado por R$300,00 e pouco, ficou indignado com a diretoria do Corinthians e reclamou, hein, falta de comunicação e ajuda ao seu torcedor, tá certo? Tudo, tá? De Argentinos, Júnior e Corinthians, estarei no estádio a partir já das 4 da tarde pra gente trazer pra vocês aí os detalhes dessa partida, o conigão precisando vencer a qualquer custo o Argentinos, tem muito conteúdo aqui no canal, hein, dá uma olhada aqui, ó, nos vídeos que estão abaixo, tá bom? Porque tem, é, eu visitei o Santuário, a Igreja do Maradona, dá uma olhada que tá bem legal essa matéria, é, tem também um rolê com os torcedores ali, que eu conversei com os torcedores, tem um protesto, enfim, fora as lives, pré-jogo e pós-jogo, tudo aqui no canal Café do Setorista. Um forte abraço e vem tomar um café comigo aqui sempre, aqui em Buenos Aires, amigo. Ó, café Tortone em Buenos Aires, hein? Valeu! Obrigado.